Fala galera do meu canal, Edson do Adorado Galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, estou tranquilo Espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui Sobre manutenção de máquinas, de serra circular, de planilhética, de maquita Fiquei falando um pouco sobre essas ferramentas Galera, essa semana eu tirei para dar uma geral nessa serra circular Porque a gente vai trabalhando, galera, direto com a ferramenta Vai só ganhando dinheiro e tal Um trabalhinho após o outro E a gente vai esquecendo, galera, que isso aqui é uma máquina, entendeu? A gente esquece, às vezes, que isso aqui é uma máquina No bom sentido falando, né? E a gente acha, galera, que isso aqui não precisa de manutenção Que às vezes eu já passei até um ano, dois anos sem dar manutenção na máquina minha E esses dias eu trabalhando Com essa máquina aqui Essa máquina é muito violenta, galera Essa máquina aqui, tá? Já quero falar que se você gostar desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí, seu gostei aí, tá? Deixa seu comentário aí de onde você é Os últimos três comentários Todo vídeo agora, os últimos três comentários Eu vou mandar um abraço para geral aí, para a galera aí, tá bom? Quero mandar um abraço para o meu amigo Rafael Sampaio Rafael, valeu, obrigado aí por estar sempre comentando aí Tá? Um abraço também para o seu José Evangelista José Domingos Evangelista, tá bom? Um forte abraço aí, seu José, para o senhor também, tá bom? Eu acredito que um abraço também para, se eu não me engano Império do Tiro Sempre comentou aí esses dias aí E aí a gente vai Mandando um abraço aí para os nossos colaboradores aí, valeu? Você, meu inscrito que Quer o seu nome Quer que eu cite o seu nome? Quer que eu mande um abraço para você? Você que é meu inscrito Deixa os comentários, Edson Sou de tal lugar Tal estado Com certeza vou mandar um forte abraço para você e para a tua família aí, valeu? Você, com certeza você aqui do canal, você é bem representado Muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência aí E pela sua paciência aí você ter muitas vezes comigo, né? Porque Fala um pouco muito Fala um pouquinho demais, né? Como Um inscrito alguém falou assim Rapaz, você falou muito e não falou nada Poxa Só um Uma pessoa sem 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 mente para não entender, né? O que o outro está falando Mas tudo bem Eu relevei, tá? É E estou aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo aí Tá? De coração mesmo Tá bom? Muito obrigado pela sua inscrição Você que não é inscrito também se inscreva e vamos lá Então, olha Essa máquina aqui Ela é uma máquina muito forte, galera Eu vou deixar a especificação dela aqui para você aí Caso você queira comprar uma Uma igual Compra, galera E vale a pena, tá? Corta 185mm Muito boa Da marca 500 Da Do modelo aqui 507N É uma máquina excelente, galera Excelente 127V Também tem 220 Tá bom? E É uma máquina excelente É só isso que eu posso falar para você Beleza? Não vou entrar mais em detalhe Porque Tem 1800V De potência Não vou entrar mais em detalhe Porque sabe como é que é, né? Então, galera É Seguindo aí no No assunto do vídeo Eu estava fazendo um trabalho Com essa máquina esses dias Esses tempos aí Não tem tanto tempo E Meu pé enganchou no fio, galera E ela caiu de cima do andame Tá? Ela caiu de cima do andame E chegou a trincar aqui, ó Chegou a trincar aqui Amassou a mesa um pouquinho Sendo que eu nem percebi Né? Eu nem percebi Se você olhar Ainda está um pouquinho amassada ainda Está um pouquinho virada para cá, né? E eu comecei trabalhando, galera Com ela numa boa Cortando meu Minhas madeiras E do nada assim Quando eu soltei Quando eu cortei a máquina Que soltei Cortei a peça Que soltei Botei a máquina no chão Isso aqui ficou agarrado assim, ó Ficou bem em cima, assim, ó Agora está soltando Porque eu botei um óleo Galera O disco Pegou no chão, galera Que saiu fogo Quase passou no meu pé Entendeu? Então É essas coisas aí Que às vezes a gente ignora E não para para dar aquela manutenção Entendeu? Se ela caiu E empenou um pouco A mesa, né? Como a gente está vendo aqui E trincou aqui O que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar Pegar ela Né? Pegar a máquina E dar aquela manutenção, né? Desentortar Para que eu pudesse trabalhar tranquilo Mas não Eu fiquei com aquela Ânsia de terminar o trabalho E caber, galera Quase me acidentando Então Fica a dica aí, tá? Sempre a manutenção nas suas máquinas Sempre a manutenção aí Nas suas ferramentas Porque isso aí, galera Nos ajuda muito Então o que é que eu fiz hoje? Tirei o disco fora Né? Tirei o disco fora E Com o auxílio de um Desingrimpante, né? É um óleo Um óleo singe Mas é um Desingrimpante, né? Não deixa de não ser Eu vim aqui, galera E encharquei aqui de óleo Botei óleo Inclusive vou até botar mais Para você ver Aonde coloca Você coloca aqui, galera Um pouco aqui, ó No pé desse Esse parafuso aqui Tiro os franjos fora Para não atrapalhar Tiro o franjo interno fora E aí você chega nessa 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 parte aqui No pé do eixo aqui, ó Você coloca o óleo E você chega aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Entre Entra Os dois recursos aqui Para tirar Essa roela aqui, ó Você vai e coloca Aqui no meio, ó Ó Isso Coloca aqui, galera Porque vai entrar Para Para essa parte aqui, ó E vai lubrificar Vai entrar para essa parte aqui, ó E vai fazer a lubrificação Então, ó Estava agarrando Eu não estava percebendo Porque Né? Como eu falei com vocês Aquela pressa De terminar o serviço Não percebi Que estava assim Me trazendo perigo E aí, ó Eu tirei o disco Coloquei, olha Mesmo indo até o canto Ela solta Porque isso aqui É uma proteção, né, galera Isso aqui é uma proteção Você acaba de cortar A madeira Ele volta E dá a proteção do disco Então, fica a dica aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá? E A mesma coisa É a serra mármore Sempre que Vocês trabalharem com ela Vocês tiram o disco fora Vocês sempre tiram Esse disco aqui fora E por baixo Tiram o disco Tiram o flange, né E coloca o O óleozinho ali Ou o desengripante Ou o bom mesmo Será você tirar Tirar essa parte fora E colocar a graxa Tá? É aqui também, ó Eu comprei esse tempo aí Essas miradeiras Mas já abriu Já dei a manutenção A plena elétrica Sempre dou manutenção A furadeira Sempre dou manutenção Por quê? Porque tanto você ganha Na vida útil do material Quanto você ganha É... No teu trabalho No desenvolvimento do trabalho, né E os benefícios aí Pra tua segurança, né Porque muitas das vezes Um errozinho Ele pode ser fatal Beleza? Então fica a dica aí Espero que todos vocês Tenham gostado aí Tá? Comenta aí É... E é isso Tá bom? Qualquer coisa aí Deixa nos comentários aí Que o canal aí Com certeza Vai tirar pra vocês Tá? Tô muito feliz, galera Que o meu canal Tá crescendo Tá? Meu canal tá crescendo E eu agradeço a Deus E agradeço a vocês Tá? Você também que Já teve o canal Que por algum motivo Você cancelou seu canal É... Não faça isso Volte atrás E reative seu canal Você que tá querendo desanimar Não desanime Tá? Eu confesso pra você Que teve tempo De eu... Teve tempo Que eu achei Que eu não ia continuar Por causa Das palavras Das pessoas Que muitas palavras Me feriu Muitas palavras Me fez Parar um pouco Às vezes Nem vontade De postar vídeo Eu tinha Mas depois Eu... Eu botei A cabeça no lugar Eu entendi Que só Deus Ele pode nos ajudar As palavras tortas Jamais elas podem Levantar ninguém Então Aproveitei As palavras boas E... Segui em frente Aí graças a Deus Meu canal tá monetizado E eu agradeço a Deus Por tudo Que tem acontecido Valeu E você também Passa a conseguir Seu objetivo Também Tá bom? Então fica a dica Aí galera Só lembrando galera Que eu tô explicando Que esse vídeo aqui Não tô fazendo Propaganda Tá? Porque... Até porque ninguém Ninguém Me pediu Fazer propaganda Mas a gente Como tem o nosso Contidiano assim De quando vai mostrar Uma coisa A gente Não se preocupar Muito com marca Então Tá aparecendo aqui A marca da Makita Se quiserem Me patrocinar Beleza Mas se Também Se não quiserem É... O patrocínio De vocês Tá valendo Entendeu? Todo mundo Tá vendo aí Que é uma marca E a marca Excelente Tá? E é isso aí Galera É isso aí Tá? Forte abraço A todos vocês E até a próxima Valeu